Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco mais sobre as terminologias, as gírias, as coisas que nós usamos nesse mundo de NFT, blockchain Principalmente pra quem já é artista, quem já me segue, quem já me conhece Você pode acompanhar minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo Eu vou falar um pouco mais, né, porque às vezes você entra no Twitter ou em alguma outra rede social E o pessoal tá falando Wagami, LFG, etc. E você fala, pô, mas que que é isso, né? Então, eu vim trazer um pouco pra vocês mais, explicar o que que são essas terminologias Terminologia, agora acertei também porque eu colei, tá? Então, antes de tudo, nós temos o NFT, né? O primeiro de todos, acredito que muitos já sabem o que que é NFT vem de Non-Fundible Token, que é um token não fundível Bom, talvez alguém saiba, talvez alguém não saiba, mas eu quero deixar pra vocês um link aqui embaixo Que é do Paradigma Education, que é um canal, putz, se você quer aprender mais sobre a parte técnica de NFT e blockchain Recomendo muito o canal desse cara, que é de longe o melhor conteúdo que nós temos do Brasil, tá? Ele explica em dois minutos o que que é um NFT A outra que a gente tem é um Mint, M-I-N-T, né? Um Mint é basicamente quando a gente vai comprar um NFT A gente entra no website, a gente vai fazer um Mint para ter o acesso a essa NFT, a esse contrato A gente tem também o Floor Floor, basicamente, é o preço base de alguma coleção Como vocês estão vendo aí na tela, o Bored Ape atualmente tá em 89 Ethereons Que isso dá mais ou menos 1 milhão e 200 de reais E isso é o preço Floor dele, é o preço mais baixo Então, quer dizer que, se você tem um Bored Ape que tem uma raridade maior Que ele tem uns atributos mais raros Você poderia vender ele, eu não sei, 120, 100, 200 100, 200 é foda, 150 Até é mais caro, tá? Porque o preço Floor dele, que são os NFTs mais básicos Você consegue vender ele por, no mínimo, 89 Ethereons A gente tem também o OpenSea, que é o maior site de negociação de NFT do mundo É onde você entra, você pode comprar NFT, vender NFT, subir suas NFTs e tentar fazer algum tipo de venda Que, inclusive, futuramente, o mais breve possível, eu quero ensinar a vocês a produzir um asset 3D E poder colocar dentro da blockchain Poder colocar e, assim, oferecer ele para você poder vender para alguém que tenha um metaverso Para algum prestador de serviço ou whatever Para você fazer o que quiser, ele vai estar assegurado dentro da blockchain A gente tem, basicamente, também a sigla das moedas Como, por exemplo, ETH, que é o famoso ETH, que vem de Ethereum Blockchain, que vem da rede Ethereum A gente tem, por exemplo, SOL, que é da Sol, da Solana Que é uma outra blockchain E, claro, blockchain, por que não falar disso, né? A blockchain, basicamente, é onde ocorrem todas as transações dentro da blockchain Onde ocorrem todas as transações de P2P, né? De pessoas para pessoas, como eu expliquei lá no nosso primeiro vídeo que está aqui no canal Você pode acompanhar vendo desse lado, que eu acho que, na verdade, é desse O contract, basicamente, é o contrato que vem escrito dentro... que é o token, né? Então, você tem acesso, todo mundo tem acesso, é tudo aberto Se você abrir qualquer contrato e dentro do Etherscan, você consegue acessar o contrato Então, o contract, basicamente, o contrato, você consegue ler e acompanhar sobre o que o projeto faz E como ele pode te beneficiar Hype? Bom, hype não precisa nem falar, né? Para quem é gamer, ou para qualquer outra pessoa que gosta de filmes, entre outras coisas Sabe que o hype, a gente está no hype, por exemplo, para assistir Doutor Estranho 2, né? Que parece que vai ser bom pra caramba Alpha, sim, coisas de gamers, né? É basicamente um pré-lançamento, né? Porque tem as etapas de... Alpha tem... Cara, tem Early Access, Alphas, Betas e depois sai o jogo final Então, são fases de testes dentro do projeto Então, Alpha não serve só para game, né? Então, tipo, por exemplo, Nifty Island está em Alpha Por isso que o jogo está meio bugando, entre aspas Óbvio que ele roda, tem tudo certinho Mas o jogo ainda está em Alpha Agora, a fase beta já é um Alpha mais robusto, mais construído Ele já está, tipo, entre o Alpha e a entrega final Então, ele já está um jogo pré-pronto Sei lá, um jogo em 70% de desenvolvimento Enquanto o Alpha, ele está entre 20% aí, entre 20% e 30% Guess Então, Guess também é uma termologia muito usada dentro do mundo NFT E para quem fala que, tipo assim, ah, eu vou usar criptomoedas Para fugir do imposto do governo Meu amigo, você nunca pagou um Guess de um Ethereum Então, o Guess basicamente é a taxa de transação que você faz Se você, por exemplo, for mintar um NFT, você tem que pagar um Guess Se você for enviar um NFT para alguém, você tem que pagar o Guess Então, eu recomendo que alguém aqui do Brasil ensine o Vitaly Que foi o criador do Ethereum a fazer um Pix, né? Pô, faz o cara... Porque, mano, vou falar para você Já cheguei a pagar em transações, assim, em 60, 70 dólares por transação Dentro da rede Ethereum por causa do Guess, né? Que depende muito, varia muito do dia a dia e da movimentação que a gente tem Dentro da blockchain do Ethereum, tá? Então, para quem fala que vai fugir dos impostos, meu amigo Você não vai fugir das transações que são caríssimas Pelo menos na rede Ethereum, tá? Aí tem as outras redes, como, por exemplo, a Binance É um Guess mais barato A Polygon é um Guess muito barato Coisa de centavos de centavos É 0.00001 centavos, entendeu? Então, a gente tem vários tipos de Guess Depende da blockchain Que a mais usada é a Ethereum Não tem para onde fugir Por isso que eu estou falando dela E o clássico rug pull Cara, rug pull é a maior tristeza de todos, né? O projeto Skirdles Que foi um recentemente que deu um rug pull De 2 milhões de dólares, alguma coisa assim Rug pull, basicamente, a tradução literária É puxar o tapete É quando você cria um hype Cria uma coleção Cria um bagulho foda Aí lança, todo mundo compra Você simplesmente manda para uma carteira e desaparece Porque como tudo é na blockchain É anonimato Ninguém sabe de ninguém Você não precisa mostrar Você não precisa fazer absolutamente nada O que você pode fazer É acompanhar aonde vai esse dinheiro Mas você não sabe de onde que é a carteira Quem criou, quem que fez Ou qualquer coisa Então o cara pode simplesmente bombar uma NFT E fazer um rug pull desaparecer E morar nas Maldivas, por exemplo A gente tem o famoso GM GM, basicamente É o good morning, né? Bom dia Nós temos também o GN Que é o contrário, né? Good night E também tem algumas outras terminologias Que seriam mais umas gírias Para você conversar com o pessoal que está no NFT Por exemplo, se você entrar no Twitter E começar a seguir pessoas que falam sobre NFT Blockchain, etc Você vai ver muitas gírias dessas Que eu estou falando aqui Tem o GMI, né? GMI Que é o gonna make it Que é que eu vou fazer isso Por exemplo, eu vou lançar uma coleção GMI, tá ligado? Vou fazer uma coleção Vou mintar isso Ah, lançou uma coleção GMI Vou comprar, tá ligado? E a gente tem o NGMI Que é o oposto disso Não vou fazer isso Lançou uma coleção Aí você vê o cara falando dela Ele fala NGMI Então, entendeu? Ele não vai fazer isso Não vou comprar Não vou fazer whatever Então, é Não vou fazer isso E também nós temos isso no plural Que é o Agami Que esse, com certeza Você já deve ter visto Se você acompanha alguma coisa Que é basicamente Real gonna make it Que é nós vamos fazer É basicamente o que eu falei anteriormente Só que no plural Nós vamos fazer Vou lançar uma coleção Uma GMI Nós vamos fazer isso E um outro também Muito usado Que é o PFP Profile Picture Basicamente as NFT convencionais Que nós temos Que você tem o rostinho do personagem E esse cara fala Ah, essa NFT é uma PFP É uma Profile Picture Então PFP significa Profile Picture A gente tem o FOMO Que é o Fear of Missing Out Que é o medo de você perder O medo de perder o quê? Perder dinheiro O medo de perder o time De você comprar a coleção O medo de você Querer vender e perder O time de vender Essa coleção Então é basicamente o FOMO Fear of Missing Out Entendeu? A gente tem também Que eu vejo muito Que as pessoas falam muito Que é o FUD F-U-D Que é Fear, Uncertainty and Doubt Que é medo, incerteza e dúvida Tipo Ah, vou aumentar esse projeto É o cara FUD Não sei Não tô confiando nesse projeto E tal FUD Então FUD É o medo e a incerteza De você agir Diante de alguma situação Claro que Você não vai chegar na rua E falar Ah, eu vou Seu vô fala assim Ô moleque Vamos brincar de esconde-esconde Aí você fala FUD Aí ele vai achar Que você tá mandando ele Desfoder Tá ligado? Essa terminologia Só funciona muito assim No Twitter E o pessoal que mexe com NFT Tem o famoso LFG Que é o Let's Fucking Go Que é Poxa, vamos Tá todo mundo hypado É LFG Let's Fucking Go Que é Vamos lá, cara Entendeu? Tipo O editor mexeu nisso aí Mas obviamente Você sabe o que significa E também nós temos O IRL Que é em Real Life Quando alguém Quer conhecer alguma pessoa Em IRL Esse tinha um palavrado Bem antigo Dos gamers Isso eu lembro Quando eu falava Quando eu jogava Tibi Então IRL Em Real Life Do your own research Basicamente Faça sua pesquisa Alguém pergunta pra mim Ah, Brito O que você acha dessa coleção? Eu poderia falar Dior Cara, faz sua pesquisa aí Porque tipo Não tem como Ficar parando minhas coisas Pra você fazer a sua pesquisa É um exemplo só Basicamente A gente tem também Uma terminologia Que é muito usada E chamada de Airdrop Airdrop Basicamente É os benefícios Que você vai receber Na sua carteira Se você tem um NFT em mãos Por exemplo Hoje mesmo Saiu a moeda do macaco Cifrão Ape Que quem tem esses Bored Ape Que são as coleções Mais famosas do mundo Ganhou aí A moeda do macaco E poxa Sei lá Um macaco Deu 20 mil dólares Em moeda Algumas coisas assim Então Teve um Airdrop De moeda Pra quem tem esse NFT E é isso que acontece As pessoas falam Ah, mas por que eu compraria Um NFT? Cara Você comprou um NFT aí Se você pegou Esse Bored Ape No começo Que ele custava 0,08 Ethereum Hoje ele já vale 89 Ethereum Que é um milhão e pouco Então tipo 0,08 Ethereum Dá mais ou menos Não sei 40, 50 dólares Alguma coisa assim Talvez um pouco mais Vamos lá 100 dólares Estão no alto Então ele multiplicou Pelo menos umas Sei lá 10 mil vezes E agora ele teve Um Airdrop De 20 mil dólares E futuramente Vai ter outras Outras coisas Vai ter jogos Vai ter camisas Só que Airdrop Obviamente vai direto Para a sua carteira Não é nada físico Então é basicamente isso Eu falei aqui As partes que mais se veem Se ouvem Se fala Para vocês entenderem Mais ou menos Como é que é Principalmente para nós Que somos criadores A gente tem que entender O linguajar Desse público Para poder negociar Com eles Vender Oferecer serviço Então para a gente Meio que se tornar Amigos deles É tipo fazer um marketing Da Netflix Ninguém faz um marketing Com uma Netflix Que faz brincadeirinhas Brincadeirinhas de casal E etc e tal E posta no Facebook Alguns memes Que é o público Que ela atinge É um público mais novo Um público mais jovem Então agora A gente está Um público da Web3 Se a gente quer Oferecer serviço Para eles A gente tem que falar A língua deles Para poder se apresentar De uma maneira melhor Se ficou faltando Alguma coisa Que você não sabe Que você já ouviu falar Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder E se você sabe Alguma coisa que eu não falei Também deixa nos comentários Aqui que eu vou deixar destacado Então é isso Eu espero que tenha gostado E qualquer sugestão De conteúdo Que vocês gostariam de ver Para criadores De metaverso 3D Blockchain E etc e tal Criadores Eu digo artistas Modeladores E etc Diretamente aqui para a Web3 Só também deixar nos comentários Eu espero que tenha gostado E vejo vocês no próximo vídeo Ticaboo Ticaboo Ticaboo